Olá, espero que você esteja bem. Essa é a primeira aula de uma aula de uma introdução à teoria do conhecimento. É um curso que eu gosto muito e resolvi partilhar com vocês. E serão algumas aulas, não sei dizer exatamente quantas, mas cerca de 5 ou 6 aulas. E a gente vai trabalhando aqui conforme a gente conseguir desenvolver o tema. Bem, esse curso, gente, eu gostaria de fazer a partir deste texto aqui que eu vou mostrar. Que é um texto que eu gosto muito, acho bem bacana. Esse aqui é o Teoria do Conhecimento, de Joanes Hensen. É um texto bem conhecido aí, dos teóricos do conhecimento. E, obviamente, ele é uma perspectiva da teoria do conhecimento. Depois eu farei um vídeo aqui nessa mesma playlist sobre o conceito de verdade. Mas a gente vai construindo isso no decorrer do curso. Então, nessa aula de hoje, eu vou querer fazer uma breve introdução à teoria do conhecimento. A partir deste texto, então. Tudo bem? Vamos lá? Primeira questão, já no prefácio, ele diz uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Ele fala que o sentido último do conhecimento filosófico não é tanto solucionar enigma quanto descobrir maravilhas. Isso é muito legal, gente. Por quê? Justamente porque essa questão de que o pensamento filosófico, ele dá resposta às perguntas difíceis, né? Ela não confere, né? Na verdade, muitas vezes o pensamento filosófico acaba por ser melhor procedido quando ele descobre perguntas boas da existência, né? Por exemplo, a pergunta o que é a vida, ela é uma pergunta fundamental, né? Ela é uma pergunta maravilhosa, nesse sentido que o Hensen está dando aqui para a gente, né? Então, a questão da filosofia não é tanto solucionar os enigmas. É também, mas não é tanto isso, né? Mas é sim também descobrir novas maravilhas, novos enigmas daí por diante, né? Bacana. Então, a gente precisa começar aqui definindo, né? A teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento? Como ela se dá? Como ela se divide daí por diante, né? Importante dizer que a teoria do conhecimento é uma disciplina filosófica que tem a sua independência no sistema filosófico, né? No estudo da filosofia, né? E a teoria do conhecimento, ela é também bastante ampla, bastante múltipla, contudo, em filosofia, né? Para entender o seu lugar no conjunto da filosofia, o Hensen nos diz que é preciso uma definição da essência de filosofia e depois de que método utilizar, beleza? Então, teoria do conhecimento é uma disciplina filosófica que nós precisamos entender qual é exatamente o seu lugar dentro da filosofia para poder compreendê-la bem e mais ainda, a gente precisa saber o que é filosofia, que conceito de filosofia a gente está partindo aqui para poder descobrir que método da teoria do conhecimento utilizar. Tudo bem? Legal. Eu vou passar aqui em algumas questões que elas são bastante importantes e eu vou comentando Desculpem Nesse frio seco daqui A garganta acaba falhando Bom Então vamos definir ainda a teoria do conhecimento E nessa definição a gente precisa definir o que é filosofia essencialmente Uma definição essencial Você já sabe que o conhecimento essencial É aquele que vai na... É aquele conhecimento ontológico Aquele que vai na essência da coisa e não na sua aparência Ou seja, aquilo que toda definição de filosofia tem que ter Qual seria uma definição possível Essencial de filosofia aqui? Bom Primeiro a etimologia sem sombra de dúvidas Ou seja, o significado da palavra já nos dá um caminho aí Interessante para a gente pensar Apesar de ser um caminho totalmente genérico E a gente precisar de outro método E qual é esse caminho aqui da definição da palavra? Vamos lembrar que filosofia é amizade à sabedoria Essa amizade enquanto busca Enquanto aspiração do saber Infelizmente no senso comum A gente colocou que o filósofo, a filósofa, o filósofo São aquelas que sabem o que é o conhecimento Que detém o conhecimento Não é isso em absoluto Qualquer definição de filosofia que a gente deva tomar Necessariamente ela precisa ser a filosofia Enquanto busca do saber Busca do conhecimento Portanto, se é busca É daqueles que não têm o conhecimento Daqueles que não se apropriam do conhecimento E sabem da impossibilidade de apropriação do conhecimento Então a filosofia é a busca É o caminho de busca do conhecimento Amizade enquanto aquilo que me falta E que eu vou buscar Isso já nos diz muita coisa Em relação à filosofia e ao conhecimento em geral E portanto a teoria do conhecimento também Vamos lá As definições que filósofos deram A essência da filosofia Na história da filosofia Seja ela a história ocidental Seja ela a história mundial Mais ampla da filosofia Vamos lembrar que a filosofia não começa com a Grécia Apesar dos gregos atenienses reivindicarem O início da filosofia Não Muito antes já tinha a filosofia Eles traduzem muitos conceitos Que eles trabalham De outras culturas Como as culturas egípcias Mesopotâmicas Isso já é meio que consensual Na filosofia Então a filosofia Ela data Das primeiras culturas Da humanidade Porque Muito simples Por causa disso que a gente está falando Se a filosofia é busca pelo conhecimento Busca pela sabedoria Todo lugar Toda cultura que haja Essa busca pela sabedoria E pelo conhecimento De forma minimamente metodológica Já tem filosofia Então não dá pra dizer Que ela começa em Atenas Na Grécia Clássica no século 4 e 5 ali Ou no século 5 e 6 antes de Cristo Ali não Então As definições de filosofia Elas são inerentes A filósofa Ao filósofo Aos filósofos Em geral Então cada filósofo Cada filósofo Tem a sua própria definição De filosofia E aqui tem alguns exemplos Da filosofia grega E helenística Que eu trouxe Que são os mais comuns Por exemplo Platão e Aristóteles Concebem a filosofia Enquanto ciência Já os estoicos E epicuristas A filosofia Enquanto aspiração A excelência E a felicidade Ainda que Platão e Aristóteles E os estoicos E epicuristas Sejam caminhos Bem diferentes De filosofias A concepção de filosofia Ali parece ser Um pouco comum Entre esses dois grupos Bem Ainda um pouco Sobre essa definição Da filosofia Qualquer conceito Que a gente tome De filosofia Ele tem necessariamente Aqui Segundo o Hensen Que é Determinar Algumas questões Algumas características E ele vai falar Por um processo Indutivo Vamos lembrar Que o indutivo É aquele Que parte De noções particulares Características particulares Para a pretensão Para a pretensão Característica A partir A partir do pensamento Do conhecimento Vamos lembrar Que pensamento É uma coisa Conhecimento É outra coisa O pensamento Se remete mais A faculdade Racional A faculdade Do raciocínio E o conhecimento É muito mais amplo Tem aqui a ver Com a intuição Imaginação Sensibilidade Tudo isso Aqui então Está dentro Dessas características Que ele elenca Aqui no processo Indutivo Formal Agora Indutivamente Também tem duas Características De conteúdo Como dissemos Quais são? A primeira delas Aprender a totalidade Do desenvolvimento Histórico Da filosofia Olha que legal Obviamente Que Bom Eu tenho um tempo De vida Sei lá Vamos colocar a vida média De um filósofo E filósofo vive bastante Filósofos Homens Brancos Vivem bastante Agora Não necessariamente Isso se expande Para as filósofas Mulheres Filósofos negros E etc Então vamos colocar aqui Vai Um tempo de vida De 50 anos Em média O que eu vou conseguir Compreender Da história Da filosofia Óbvio Que eu vou ter que fazer Recortes Por isso eu posso Recortar a filosofia grega Para estudar a história Da filosofia grega A filosofia africana A filosofia latino-americana A filosofia feminista Então por isso Que há esses recortes E por que Que são importantes Porque esse vai ser O meu instrumental De trabalho Para que servem Aquelas coisas ali Os livros Os livros são meramente Meu instrumento de trabalho Sem eles eu não consigo trabalhar Por que? Porque se a filosofia É a busca pelo conhecimento E a busca pelo conhecimento Numa certa pretensão De universalidade A partir do pensamento E portanto Construindo o conhecimento Eu preciso de Um instrumental teórico Esse instrumental São esses recortes Que eu faço Pela história Da filosofia X, Y, Z E daí por diante Tudo bem? É óbvio que é possível Aqui traçar Um recorte De uma história Mundial da filosofia Mas também é óbvio Que eu Enquanto ser Humaninho Insignificante Que sou Que vou viver Cerca de 50 60 Espero eu Que uns 80 anos Mesmo assim Eu não vou conseguir Abarcar toda a história Mundial Então eu vou fazer Um recorte Do que para mim Seja uma história Mundial Da filosofia Bem E além disso tudo Uma outra característica Muito importante De conteúdo Aqui Ainda na Na perspectiva Indutiva Que é Uma visão de si E visão de mundo Olha que legal Isso que o Renci nos diz Eu não posso Produzir conhecimento Filosófico Ou qualquer conhecimento Sem antes partir De uma visão de mim mesmo A visão de mundo É aqui que entra Aquela coisinha Que a gente sempre fala Não existe conhecimento Neutro Não existe possibilidade De conhecimento Neutro Essa coisa De escola sem partido De neopositivismo Que fala Que o conhecimento Precisa ser neutro Se livrar Das impurezas Da linguagem Olha que absurdo Isso O conhecimento Livre das impurezas Da linguagem E se produz conhecimento Por onde Meu filho Isso não é pela linguagem Por onde Minha filha A linguagem Necessariamente Ela abarca Já Uma visão de mundo E necessariamente Se eu produzo Conhecimento Eu preciso ter Uma visão de mim mesmo Uma visão de mundo É obviamente Que eu vou ter Uma pretensão De imparcialidade É uma outra questão Eu vou tentar Eu vou tentar Ao máximo possível Deixar claro Quais são Qual é esse meu ponto De partida Quais são as minhas Aspirações Quais são os meus conceitos E a partir disso Eu pretendo Construir conhecimento Sem deixar tudo isso Que eu acredito Tentar me ater Ao objetivo Desse conhecimento Produzido Por exemplo Eu vou produzir Uma pesquisa científica Sobre a identidade Legal Eu já sei Quais são Todos os meus Conceitos E preconceitos Formados Sobre a identidade Eu vou tentar Ser o máximo Imparcial possível Na busca Desse conhecimento Tentando aí Trazer o máximo Possível De inclusive Posições contrárias À minhas Divergente Às minhas Para que eu possa Produzir um conhecimento Qualitativo Então é isso Existe imparcialidade Na produção do conhecimento Mas essa imparcialidade Essa tentativa De imparcialidade Ela é justamente Desde um ponto de vista Desde uma posição Epistemológica Muito bem situada Eu sei De onde eu parto Eu sei As minhas crenças Eu sei Por que eu estou Construindo conhecimento Para quem Estou construindo conhecimento E de que forma Que eu vou construir Esse conhecimento Portanto Beleza Então é isso Cuidado com essas coisas De neutralidade De conhecimento Neutralidade científica Tudo isso é ideologia No sentido negativo Da palavra É um dogma Que quer tentar Impor uma visão De mundo Veja Se eu penso Que o conhecimento É neutro O que eu faço Eu colaboro Para que o conhecimento Hegemônico Que hoje Detém A ciência A produção Do conhecimento Científico Continue sendo O mesmo É só isso Então toda vez Que se fala Ah eu sou neutro Politicamente Ah não Eu não quero Tomar posição Política O que eu estou fazendo Eu estou colaborando Para que a política Que está Atualmente Sendo exercida Na hegemonia Ou seja A política Que se sobrepõe Que é a política Que manda Que ela seja A que continua A que continue Inconscientemente Ou conscientemente Estou colaborando Para isso Então Essa coisa De neutralidade Cuidado com isso Bem Então Essas características Formais Né E de conteúdo Elas colaboram Qual é essa definição Que ele dá De filosofia Olha que legal A filosofia É a tentativa Do espírito humano De atingir Uma visão De mundo Mediante Uma auto Reflexão Sobre as suas funções Valorativas Teóricas E práticas Que bonito isso Né gente Muito legal Né E aí Isso Já derruba Uma série De ideologias Negativas Né Uma série De coisas De dogmas De tabus Né Por que É isso Né É uma pessoa Que se põe A pensar Desde o De si mesma Né Sobre Possibilidades De interpretação Do mundo Né A partir de Reflexões Sobre valores Teóricos E práticos Nada mais que isso Isso é filosofia Bacana isso Né Muito legal Tem um cara Que eu gosto muito Que é o Jigoro Kano Provavelmente você Possa ter ouvido Falar dele Ou não Né Provavelmente Não E ele é o inventor Do judô O judô É uma forma De filosofia Por que? Porque o Jigoro Kano Parte de uma reflexão De si mesmo E da cultura Né A partir de perspectivas Teóricas E práticas Ele dá ali Uma filosofia Ah Então filosofia De vida É isso Que a gente está falando Não Cuidado Cuidado Né Não Não é isso Né O Jigoro Kano É um filósofo Porque ele elabora Conceitos O rigor O rigor metodológico A gente vai falar Mais sobre isso Né Então não faça confusão Ainda Né Pode ser que essa definição De filosofia aqui Se aproxime dessas Definições que Né De coachings Né E Eu tenho muito contra O coach Coachianismo Né Que nos domou Nada contra as pessoas Que praticam isso Né De forma inconsciente Elaboram essas Essas coisas E reproduzem Mas não Não é isso Filosofia não tem nada a ver Com coaching Nada a ver com isso tudo Né Coaching é uma outra coisa Que é usada pelo capitalismo Neoliberal Sobretudo Pra poder reproduzir A sua ideologia E fortalecer a sua ideologia Né Não Não é isso Tá Filosofia então Tem essas características Né Tudo bem Vamos lá Que se aproxima disso ainda Mas vai se afastar disso já Vamos lá Por quê Por um processo Dedutivo A gente pode dizer Olha Que A gente precisa determinar O que a filosofia É E no seu lugar Na cultura Na relação com a cultura Isso vai nos ajudar A dimensionar melhor Né E a filosofia Tem uma face Voltada Portanto Pra arte Pra religião Que pode se aproximar Mas ela também Tem uma face Voltada pra ciência Que a gente vai falar E é justamente isso Que ajuda a afastá-la Dessas outras coisas Que são chamadas Dessas filosofias Por aí Né É Como que é É Tem uma Tô lembrando de uma coisa Que eu não sei como expressar Eu não vou expressar Pra não cair Numa tentação aqui De banalizar a questão Que não é a minha intenção aqui Enfim Se eu lembrar Eu falo A posição da teoria Do conhecimento No sistema Da filosofia Portanto Vai nos ajudar A fazer essa separação E entender bem O que é a filosofia E distinguí-la Do que não é Né Então a filosofia Tem uma teoria da ciência E essa teoria da ciência Na filosofia Se divide em lógica E teoria do conhecimento Olha aqui onde tá Né Então dentro dessa teoria Da ciência Né A filosofia ainda teria aqui Uma teoria do valor Que é ética Estética E também Filosofia da religião E teria em terceiro lugar Segundo Hensen Uma teoria da visão de mundo Né Que seria a metafísica Da natureza E do espírito Né E por último A teoria da visão de mundo Estrito Que seria É responsável Pelas visões E pelas elaborações Sobre Deus Liberdade Mortalidade Algumas categorias Filosóficas Né Então essas teorias De visão de mundo Que estão dentro da teoria Da visão de mundo De forma ampla Né E aqui estrita Que se aproxima muito Da metafísica Bom Tudo bem Então a teoria do conhecimento Está aqui Né Na teoria da ciência Né Junto a teoria da ciência Né Ao lado da lógica Dentro do sistema filosófico Aqui o que a gente pode compreender Tem muitas outras disciplinas filosóficas Que poderiam estar aqui também E não estão Cito algumas Cito algumas Antropologia filosófica Que a meu ver A gente poderia encaixar Perfeitamente Aqui na ética Né Que é A forma de É É Reflexão Sobre o que é o ser humano Em determinada cultura Eu acho que ela está muito dentro do itos Aqui que a ética Que a ética trata também Né Teríamos outras Tantas disciplinas filosóficas Mas essas daqui eu acho que dão conta do que seja a filosofia E a gente percebe portanto que a teoria do conhecimento tem a sua especificidade Dentro da teoria da ciência Legal? Beleza Vamos lá então E agora a gente já pode partir para uma definição de teoria do conhecimento Dentro do sistema da filosofia Né E essa teoria do conhecimento ela se divide em duas grandes partes Né Qual é a primeira delas? Né A teoria do conhecimento enquanto teoria da ciência Né Ela tem a sua especificidade enquanto teoria material da ciência Nessa teoria material da ciência Nós poderíamos aqui também conceber uma subdivisão Da teoria dos princípios materiais do conhecimento humano Então veja só Teoria material da ciência Né De como a ciência se procede materialmente Mas também teoria dos princípios materiais do conhecimento humano Então a teoria do conhecimento enquanto filosofia Tipo de filosofia Ela está muito mais aqui E a teoria do conhecimento próxima e a filosofia da ciência Estaria muito mais aqui ó Na teoria material da ciência Tudo bem? Legal Vamos lá E a gente vai se ater Nem preciso dizer muito a isso daqui Nesse curso né A teoria dos princípios materiais do conhecimento humano Legal Que não tem tanto a pretensão De uma teoria material da ciência Que também muitas vezes é chamada de epistemologia Estaria aqui portanto Né Na minha leitura Estuda a teoria do conhecimento também Estuda os pressupostos materiais Mais gerais do conhecimento científico Né Portanto Ela questiona-se sobre o conceito de verdade E o conceito de verdade Ele é uma concordância com o objeto Então essa questão Que é a questão mais estudada Nessa perspectiva da teoria material da ciência Tá bem aqui Tá bem centrada nessa questão sobre a verdade Enquanto concordância com o objeto E é uma questão aqui mesmo Que não há consenso Mas ela busca ser Pensada Respondida E aprimorada No decorrer do estudo Da teoria do conhecimento Enquanto teoria material da ciência Legal E teoria dos princípios materiais do conhecimento humano Também Obviamente Né Agora Teria uma outra grande dimensão Da teoria do conhecimento Enquanto teoria do pensamento verdadeiro É aqui que a gente vai navegar bastante Também nesse curso Então primeiro Teoria dos princípios materiais do conhecimento Né Enquanto forma de epistemologia Enquanto pressupostos para o método de ciência Da produção do conhecimento científico e filosófico E teoria do pensamento verdadeiro Numa parte mais filosófica E mais longe da ciência aqui Né Mas é formal aqui Mais longe da empiricidade da ciência E mais perto da questão formal do conhecimento Lembrando que aqui Toda vez que eu falar Mais perto da questão É Empírica Ou da questão É De conteúdo É aqui que a gente está Né A visão de si De mundo E aprender a totalidade E desenvolvimento histórico da filosofia Né Vamos receber aqui para terminar essa aula Uma breve história da teoria do conhecimento Com o Hensi Né Ele vai falar que a teoria do conhecimento Nasce com o ensaio concernente ao entendimento humano Né Do Do Locke Né John Locke Em 1690 Então aqui nasce a teoria do conhecimento E aqui obviamente a gente se pergunta Pô Mas antes disso nunca teve Questão filosófica sobre conhecimento Obviamente que sim Agora A teoria do conhecimento enquanto disciplina E é disso que a gente está falando aqui Ela nasce aqui com John Locke Né Numa perspectiva obviamente Bastante europeia Se não eurocêntrica também aqui Tudo bem? E isso a gente não vai discutir aqui nesse curso A gente vai continuar navegando com o Hensi E depois a gente vai nos afastar dele E aí sim a gente vai ampliar Para além do eurocentrismo aqui Beleza? Ele cita ainda aqui as primeiras grandes obras Né É o novo ensaio sobre o entendimento humano Do Leibniz Mas também o tratado concernente aos princípios Do conhecimento humano com Berkeley E ainda o tratado da natureza humana com David Hume Né Então aqui as datações Então perceba que aqui do século XVII E o século XVIII São aqui bastante produtivos na Europa Em relação à teoria do conhecimento Né Depois, sem sombra de dúvidas O Kant com a sua crítica da razão pura Ele causa uma cisão Já em relação a esses anteriores E abre uma nova possibilidade Ou novas possibilidades, né De teoria do conhecimento A partir do Fichte Com a teoria da ciência O Schellen, o Hegel Poderíamos colocar o Russell aqui também O Hensi não coloca propositalmente Que depois ele vai falar bastante do Hensi Vamos lembrar que esse curso De teoria do conhecimento do Hensi É um curso de teoria do conhecimento Desde uma perspectiva fenomenológica Então é importante que se diga isso Né E aí por isso que a gente vai seguir com ele Por uma opção epistemológica Obviamente aqui, né Então o Schellen, o Hegel O Schopenhauer O Hertmann também aqui Né E o neocantismo O neocantismo Os continuadores aí da escola kantiana E renovadores dessa escola A partir de várias críticas ao próprio Kant Mas também Alguma continuidade com o kantismo aqui Gente, era isso que eu preparei Para a primeira aula Espero que você tenha gostado Se você gostou Assine o nosso canal da Analética Né Para que você receba os novos vídeos E esse curso vai ficar Numa playlist aqui Sobre teoria do conhecimento Metodologia filosófica Metodologia científica E ABNT E eu vou produzindo vídeos aqui E se você quiser produzir vídeos sobre isso Para a gente disponibilizar gratuitamente Aqui pelo curso Pelo canal da Analética Diga-me A gente organiza isso E a gente pode bater papo sobre isso Eu vou convidar algumas pessoas Inclusive Já tenho em mente aqui Alguém Né Não vou falar Anunciar o nome agora Para não pressionar em demasia Vou trazer como primeiro epistemólogo aqui O primeiro pensador De uma teoria do conhecimento Um grande filósofo brasileiro atual Que eu gosto muito Inclusive Vou trazê-lo aqui Para a gente discutir Francis Bacon E poder falar sobre isso E aí a gente vai prolongando aqui Esses vídeos de epistemologia E já vem um monte de gente aqui Para que eu convide Para falar sobre isso aqui Valeu Grande abraço para você E assine o canal Compartilhe o vídeo Se você gostou Que assim você ajuda demais Desculpe ter falado Ficar falando isso toda hora Mas precisa Né gente Eu tinha inclusive Que ter passado isso daqui Para que esteja isso no vídeo Por escrito Para que a gente não esqueça disso Que é muito importante Né E essa primeira aula Foi justamente sobre isso E a gente vai ter outras Sobre isso aqui Pela Analética Valeu Grande abraço E até mais Tchau tchau